Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, irmãos com muita gratidão, muita alegria no coração. Eu quero trazer aqui pra vocês uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu tenho certeza que você, assim como eu, você tem a sua rotina todo dia. Você trabalha ou talvez você estuda, você convive sempre com as mesmas pessoas e então você muitas vezes acha que não está saindo do lugar. É como se você andasse em círculos e você sai de um ponto, faz todo aquele percurso ao longo do dia, dorme e acorda sempre no mesmo lugar. Mas eu quero te convidar aqui hoje a crescer um pouquinho só a cada dia. Imagine se você aprender um pouco mais da Bíblia hoje. Imagine se você crescer um pouco mais nos relacionamentos com as pessoas ou no relacionamento com Deus. O quanto isso faria diferença na sua vida depois de um ano, depois de dois anos, cinco anos? E aí sabe o que vai acontecer? Em vez de você andar em círculos, você vai crescer numa espiral. Olha aqui ó, daqui a pouco você já está lá em cima ó e você já cresceu tanto que você vai ficar irreconhecível, amém? Assim também quando a gente começa a caminhada com Jesus, a gente nem percebe que muitas vezes muita coisa já tem mudado e você fica focando somente naquilo que está faltando, naquilo que você ainda não alcançou, nas bençãos que ainda não chegaram, mas tente olhar pra trás, você já caminhou muito, amém? E é por isso que também eu te convido a estar comigo aqui todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho uma palavra pra você e quando você se inscreve no meu canal e ativa o sininho, você recebe aí um vídeo, depois você até confirma aí se você realmente se inscreveu, clicando aqui no botão inscrever-se e depois clicando no sininho e selecionando a opção todas, porque se você já recebe essa notificação, eu quero muito que você venha a estar comigo aqui. Eu preparo cada mensagem com muito carinho, debaixo de oração, eu tenho pessoas, né, no meu ministério que oram pela minha vida, porque muitas vezes o inimigo se levanta muito, sabe irmãos? Não é fácil você falar de Deus, principalmente pra aquelas pessoas que ainda não conhece o evangelho ou aqueles que estão afastados, o o inimigo não quer que essas pessoas voltem pra Jesus, mas graças a Deus, o senhor tem operado maravilhas e eu fico tão feliz de saber que principalmente você está sendo edificado, construindo a sua casa sobre a rocha que é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus e por falar nisso, né? Eu quero trazer aqui um ensinamento, um versículo, irmãos, que se você colocar em prática isso que eu vou te trazer aqui, vai mudar a sua vida, completamente. Glória a Deus e não se esqueça também de clicar em gostei, isso ajuda o YouTube entender que o conteúdo é relevante pra toda a família e logo nós já iremos orar. Mas irmãos, eu quero contar aqui um uma vez um amigo meu, ele chegou pra mim e falou assim, pastor, na verdade ele não me chama de pastor, né? Ele me chama de Juninho, porque a gente é muito amigo, muito íntimo, ele falou, Juninho, eu vou te falar uma coisa, teve uma época da minha vida que eu tava desviado, eu tava afastado dos caminhos de Deus e eu acabei me envolvendo com muita farra, mulherada, muita bebida, ele chegou até a mexer com droga nesse período, foram vários anos que ele ficou desviado. Mas o que ele me contou, mexeu muito comigo, sabe o que que ele falou? Que teve uma madrugada que ele chegou em casa muito tonto, muito bêbado, tinha acabado de fazer bagunça com as mulheres e lá e tal e ele olhou no espelho quando ele estava indo pro quarto. Na hora que ele olhou no espelho, veio um momento de reflexão na vida dele, porque ele tava com um vazio tão grande no peito e ele olhou assim pro rosto dele e ele pensou, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha em quem eu tô me tornando, olha que ponto eu estou chegando ao estar longe de Cristo, ao estar longe dos caminhos de Deus. Irmãos, ele ele contou que a partir daquela reflexão, ele começou a mudar, sabe? Nos outros dias, ele muitas vezes já não queria mais sair com os amigos, a partir daquilo ali, quando ele olhou no espelho, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele e e aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei, olha a importância do espelho, né? Quando você olha no espelho, você vê as suas imperfeições, você vê quem você é, você vê também as suas qualidades e eu me lembro que teve uma fase também na minha vida em que eu estava solteiro, eu tinha o sonho de encontrar alguém, eu queria encontrar uma mulher de Deus e eu até chegava a falar com Deus assim, Deus, será que é pedir muito? O senhor me dá uma esposa virtuosa? Eu quero tanto. A tua palavra diz, né? Eu falava com Deus assim, a tua palavra diz em provérbios trinta e um que encontrar uma mulher virtuosa é como você encontrar uma joia preciosa. Irmãos, eu comecei a orar com Deus nesse sentido, sabe? Inclusive, quando eu conheci a minha esposa e nós nos casamos na hora de fazer os votos, né? Da aliança, eu falei pra Thais exatamente isso, que encontrar ela foi como encontrar uma joia preciosa e isso não se encontra em qualquer lugar. Tamanha a preciosidade da minha esposa e eu não falo isso só pra agradar ela, talvez ela nem vai assistir essa oração específica, mas eh eu falo isso pra todo mundo, eu encontrei uma joia, porque eu sei que está cada vez mais difícil, da mesma forma, está cada vez mais difícil encontrar homens de valor, por isso eu eu te convido aqui hoje, você que tem buscado a Deus, antes de querer encontrar uma pessoa certa, uma pessoa de Deus, procure você ser essa pessoa, amém? E aí o que eu estava dizendo, né? Eu estava solteiro ainda nessa época e eu comecei a me sentir muito feio, eu comecei a ver só os defeitos, sabe? Só os pontos negativos, mas foi um dia, irmãos, que eu olhei no espelho pela manhã e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e ele começou a me fazer pensar o seguinte, para pra pensar meu filho, em quem você é em Cristo, você tem valor, você tem qualidades, você é uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo e ele começou até me mostrar que eu tinha a minha beleza, entendeu? Você não precisa ser a pessoa mais bonita do mundo, mas pra você, você tem que se achar bonito, amém? E o Espírito Santo então foi restaurando em mim a identidade de quem eu era. Irmãos, é muito triste quando alguém perde a sua identidade, quando a pessoa não sabe quem ela é, da onde ela veio, para onde ela vai, mas quando você tem Jesus na sua vida, você sabe de tudo isso, você preenche todas essas lacunas da sua vida e você então vai encontrando paz, porque você sabe pra onde vai, se morrer, você está no lucro, como diz o apóstolo Paulo. Se você viver, você está vivendo com Cristo, ou seja, ele cuida de você o tempo todo. Então, a gente vai deixando os medos de lado, as preocupações, a gente vai vivendo em paz. E eu quero ler pra você aqui uma passagem lá em Tiago, capítulo um, o versículo vinte e três e o vinte e quatro, que fala sobre o espelho. Olha, presta muita atenção, diz assim, ó, se vocês ouvirem a palavra de Deus e não a praticarem, é como se vocês olhassem no espelho, vissem a si mesmos, mas logo se esquecessem da aparência que tem. Guarda isso, aí eu vou, eu vou ter que ler de novo, irmãos, é muito forte. Olha, diz assim, ó, se vocês ouvirem a palavra e não praticarem, é como se vocês olhassem no espelho, vissem a si mesmos, mas logo se esquecessem da aparência que tem. É como se fosse assim, irmãos, você olha na palavra de Deus, que é o espelho da sua alma e você começa a ver coisas boas e ruins, certo? Assim como a sua aparência física e aquilo vai moldando o seu coração, aquilo vai transformando a sua vida. É por isso que eu não posso só orar por você aqui no vídeo. Já teve algumas pessoas comentaram, pastor, vai direto pra oração, pula a palavra, eu não posso fazer isso, irmãos, sabe por quê? Porque a palavra, a Bíblia mesmo diz, a fé vem por ouvir a palavra e a palavra é a coisa mais importante da nossa vida, porque quando ela entra no seu coração, ela transforma de dentro pra fora e a oração, ela vem pra confirmar a palavra, é o momento que a gente se aproxima de Deus, então tudo está ligado e certa vez eles perguntaram pra um pregador muito famoso o seguinte, qual que é mais importante, a palavra ou a oração? E o pregador perguntou pra ele assim, meu querido, o que que é mais importante? A asa da esquerda de um passarinho ou a asa da direita? Irmãos, não tem nada que seja mais importante que o outro, os dois tem que andar conectados, a oração com a palavra, amém? Mas aqui ele está dizendo o seguinte, ó, Tiago está dizendo, se você ouve a palavra apenas e não coloca em prática, você se esquece do que estava escrito na palavra e mais do que isso, você se esquece de quem você é, porque aqui ele diz, ó, você vê a sua aparência, mas logo você se esquece da aparência que você tem, ou seja, logo você se esquece de quem você é em Cristo Jesus, amém? Irmãos, tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, tem muitas pessoas que ouvem a palavra, conhecem e pregam a palavra, mas eles não praticam, sabe? E aquilo vai se tornando algo tão vazio, é ruim demais, irmãos, quando eu vejo às vezes a pessoa tá na igreja e durante o momento do louvor, a pessoa tá lá de braços cruzados, tá olhando pro teto, olha pros outros, senta, mexe no celular, por quê? Porque ela não vive aquilo, ela não, aquilo pra ela não tem sentido algum, ela não usufrui daquilo, entendeu? É muito triste ver isso e tem muita gente que já está assim, irmãos, sabe? Às vezes já está com anos e anos de ministério e a pessoa prega, evangeliza, faz a obra, mas aquilo agora já não faz mais sentido pra ela, ou seja, ela se esqueceu de quem ela é em Cristo Jesus e o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele contou uma parábola, a mais conhecida de todas, a parábola do filho pródigo e nessa parábola ele contou sobre um menino, aliás, o pai tinha dois filhos e um desses filhos, ele chegou pro pai e falou, pai, me dá logo a sua parte da herança porque eu quero ir embora da casa, eu quero curtir a vida, eu tô preso aqui dentro dessa igreja, vamos trazer pro dia de hoje, né? Eu tô preso aqui nessa igreja, eh eu quero curtir o mundão lá fora. Irmãos, quantos aqui, né? Que estão me ouvindo, você tá me ouvindo, talvez você já teve essa sensação lá atrás e você acabou se desviando. E sabe por que que o filho pródigo, ele se afastou? Porque ele se esqueceu de quem ele era, do valor que ele tinha, ele se esqueceu da bondade do pai e ele começou a achar que o pai estava privando ele dos prazeres deste mundo. Irmãos, isso não é verdade, sabe? Isso é, na verdade, a maior mentira do diabo na nossa mente, porque quando Deus fala pra você não fazer algo, quando o próprio Deus falou pra Adão, Adão, eu te dou todas essas árvores do jardim, pode usufruir, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não toca nela, nem come nada dela. Irmãos, na verdade, Deus tava poupando Adão e Eva do sofrimento, Deus queria ver neles uma obediência por amor e não por regras, Deus não nos criou como robôs, entendeu? Deus quer uma decisão espontânea de caminhar com Jesus. E aí, o que aconteceu? O filho pródigo, ele arruinou com a sua vida, porque os amigos que ele pagava cerveja, pagava bebida, fumava, mexia com droga, os amigos vazaram, foram embora. Quando veio uma seca naquela região, aquele menino perdeu tudo que ele tinha, as prostitutas, as falsas amizades, tudo foi embora, irmãos. E ele ficou assim, ó, sem nada, mas sabe o que que é nada? E ele então foi trabalhar no lugar, o patrão dele não dava comida pra ele? Ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso ele tinha, até que ele se lembrou, nossa, olha, na casa do meu pai tinha fartura, eu não sabia. Ou seja, eu era feliz na casa do meu pai e eu não sabia, eu tinha de tudo, eu tinha toda a herança. Irmãos, ele simplesmente pensou assim, eu vou voltar pra casa do meu pai, eu vou falar que eu quero ser tratado somente como um dos funcionários, porque até um funcionário vive muito melhor do que eu tô vivendo aqui e eu espero que ele me atenda. Irmãos, pra surpresa dele, o pai já estava esperando, o pai já tava doidinho pro filho voltar e então o pai veio correndo, o abraçou, o beijou e mandou fazer uma festa. Ele já tava, na verdade, engordando o bezerro, porque ele tava sonhando com esse momento da volta. E sabe o que aconteceu? O outro irmão dele que tava na casa ficou triste, ficou enciumado, irmãos, sabe por quê? Ele também não sabia da sua identidade, ele não sabia que na casa do pai há abundância de alegria, a presença do pai é suficiente pra nós, irmãos, e mesmo assim, ele ainda nos dá muitas coisas boas e o filho ficou triste, enciumado, né? E o pai falou, meu filho, por que que cê tá triste? Olha lá, o teu irmão voltou, nós devemos nos alegrar, mas ele falou, não, eu tô aqui te servindo, olha, olha a visão que ele tinha do pai, eu tô te servindo aqui há tantos anos, cê nunca matou um bezerro, um cordeirinho pra mim, mas agora vem aí o teu filho que gastou com prostitutas, torrou todo o dinheiro, toda herança e o senhor manda fazer uma festa e o pai falou, ô meu filho, não pensa assim, tudo que eu tenho é teu, por que que cê pensa dessa maneira tão mesquinha, tão pequena? Irmãos, muitas vezes a gente é assim, a gente tá na presença de Deus, a gente acha que a gente tem que servir por obrigação ou talvez por medo do do inferno, medo de ser condenado e a gente vai perdendo a essência, a pureza, não é assim? Olha irmãos, eu sinto dizer que hoje no meio cristão, tantas pessoas estão se desviando, sabe? Tantos líderes estão brigando um com o outro, que coisa ridícula, pastor contra pastor, é um colocando o outro na justiça, irmãos, é muito triste ver a situação que nós estamos, precisamos o quê? Voltar a olhar para o espelho da nossa alma, para a palavra, amém? Eu quero ler só mais um versículo aqui e nós já vamos orar. Olha o que o apóstolo Paulo falou em segunda Coríntios, capítulo onze, o versículo três. Irmãos, o que eu receio e eu quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, amém? Irmãos, naquela época do apóstolo Paulo, as pessoas estavam brigando, as pessoas achavam, ah, aquele é o apóstolo maior do que o apóstolo Paulo. Ah, eu não vou seguir Jesus porque eu acredito nisso, nisso, naquilo outro. Paulo falou, irmãos, eu tô com medo de que vocês sejam enganados, assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam corrompidos na sua mente e aí ele termina dizendo e assim vocês se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Irmãos, nós precisamos voltar a essência, a pureza do evangelho, amém? Aqui, irmãos, eu eu só, eu não quero falar de religião, eu não quero ficar falando mal de igreja, eu quero pregar o evangelho, porque é ele que me salvou e é ele que me mantém firmado na simplicidade de Jesus, amém? Tem muitas pessoas aí que estão buscando fama, querem crescer na carreira gospel, querem ficar famosos, eles não querem seguir a Deus, não querem glorificar a Deus, tem pessoas que estão em busca de dinheiro, vão pra igreja, porque querem mais dinheiro, querem prosperar, querem sair do aperto financeiro. E aí, irmãos, a gente vai ficando pessoas frias, vazias, porque não estão buscando a face de Deus, eles querem só as mãos de Deus, entendeu? E aí eles vão ficando o que? Invejosos, ciumentos, briguentos, porque não pode ver o irmãozinho ser feliz, abençoado, que já fica com inveja, sabe? E o que dizer então dos líderes? Os líderes vão virando profissionais da fé, eles já sabem como fazer, eles já sabem como tocar as pessoas, já sabem como convencê-las, manipulá-las, isso é muito triste, irmãos, por isso nós precisamos voltar a simplicidade, a pureza da devoção a Cristo, amém? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, eu espero que tenha te tocado e eu peço que agora, nós nós vamos orar, eu peço que você deixe aqui o seu pedido de oração, eu vou ungir as minhas mãos com óleo e eu quero muito que Deus unja a sua vida, ainda que a distância, por mais que eu não possa te tocar, por mais que a gente não possa orar em unidade aqui fisicamente, mas espiritualmente, nós estamos ligados na mesma fé, amém? E eu creio que não importa a sua situação, talvez você esteja aí no hospital, talvez você esteja passando por uma tremenda dificuldade na sua vida, não perca a sua fé em Jesus, amém? Os homens podem ter te decepcionado, as pessoas podem ter te frustrado, mas Jesus jamais vai te desamparar, ele é fiel, amém? Então, feche os seus olhos, eu quero orar por você agora e no final, compartilhe, não deixe de enviar essas orações, olha, eu sei que tem pessoas que fizeram um grupo de oração, eu só posso agradecê-los e pedir a Deus que os abençoe cada vez mais, tá bom? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu pai, eu quero te louvar, senhor, por este momento tão abençoado. Como é bom estar aqui, meu Deus, reunidos no nome de Jesus, sem placa de igreja, sem divisão, eu creio que essa é a tua vontade, senhor, que todos nós estejamos unidos na mesma fé. Pai, eu te apresento a vida deste homem e desta mulher que vieram orar aqui comigo, só o senhor sabe a necessidade do coração deles, os sonhos, pai. No momento em que eu contei o meu testemunho, eu sinto aqui, meu pai, que muitas pessoas voltaram a sonhar de que elas podem ser felizes também na área sentimental. Ó meu Deus, coloca um homem e uma mulher de Deus no caminho dessa pessoa, pai, realiza o desejo do coração, é o que diz a tua palavra no salmo trinta e sete, que se nós nos deleitarmos na tua presença, o senhor concederá os desejos do nosso coração. É isso que eu te peço, meu pai, realiza sonhos, transforma vidas aqui hoje, tira essa pessoa, meu pai, desse deserto, o senhor não chamou ela pra ficar a vida inteira nesse sofrimento, o senhor tem uma vida em abundância, foi isso que Jesus prometeu. Ó Jesus, eu te peço também, senhor, que o principal milagre aconteça aqui hoje, que o senhor resgate as vidas que estão afastadas de ti, pessoas que antes estavam decepcionadas e por causa do homem, por causa da frustração, elas se afastaram dos teus caminhos, mas o senhor não tem culpa de nada, o senhor é fiel, o senhor é bom e o erro está sempre em nós. Quando nós lemos a Bíblia, meu pai, nós encontramos muitos erros, mas todos eles em nós e não na tua palavra. Por isso, eu te peço aqui agora, ó Deus, que o senhor traga de volta essas ovelhas perdidas. O próprio Jesus disse que é o bom pastor e ele vai onde está aquela única ovelhinha, coloca ela sobre os seus ombros e atrás de volta. Ó Jesus, eu te peço aqui agora, resgata essas pessoas. Tem pessoas aqui, meu Deus, envolvidas com a pornografia, prostituição, estão sujas, mas hoje elas estão tendo a oportunidade de se arrepender e elas estão clamando por misericórdia. Senhor, olha pra necessidade do coração. Olha a miséria em que elas se encontram, ó Deus, e traga o perdão, a cura, a restauração. Eu oro também, meu Deus, por essas pessoas que ainda não te conhecem, que elas venham se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso contigo hoje. Ó Jesus, escreve o nome delas no livro da vida. Não deixe, meu pai, elas serem enganadas pelas religiões, pelas falsas promessas dos homens, mas que elas possam se firmar na palavra, porque o Senhor mesmo disse que podem vir as tempestades, os ventos fortes, mas essa casa não vai cair. Eu estendo as minhas mãos e eu oro por cada pessoa, ó Deus. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração e eu te peço, cumpra, Senhor, as tuas promessas, faça a tua vontade na vida de cada um de nós e que nós possamos confiar que tudo está cooperando para o nosso bem e que tudo o que o senhor faz pela nossa vida é para o nosso crescimento, é para o aumento da fé e para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. É em teu nome, Jesus, que eu oro e eu já te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Você sente que a ansiedade está tirando a sua paz porque a sua cabeça não para de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Você fica frustrado por tentar fazer coisas simples do dia a dia, mas quase nunca consegue? Eu sei os males que a ansiedade pode causar na sua vida. Medo do futuro, problemas na família, falta de dinheiro, relacionamentos que não dão certo e tantas outras coisas que te deixam desanimado e isso acaba enfraquecendo a sua fé. E tudo isso está acontecendo com você por um simples motivo. A ansiedade está te bombardeando com tantas vozes que você acaba perdendo a capacidade de ouvir a voz mais importante, a de Deus. Eu já passei por essa situação e eu sei exatamente como é. A gente não consegue viver uma vida de paz, harmonia e prosperidade. Nós até tentamos ficar mais calmos, mas parece que sempre tem algo que não nos deixa quebrar esse ciclo. Então, nós não conseguimos orar direito, perdemos a paciência e as coisas vão se agravando cada vez mais. Mas deixa eu te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado sem ansiedade e elas estão conseguindo pela graça de Deus, crescer espiritualmente, melhorar os seus relacionamentos e agora suas vidas têm sido muito mais feliz. Eu sei como é acordar todos os dias sentindo aquela dor no peito, pensamento acelerado e o pior, sem saber como se livrar disso. Houve um tempo que eu estava passando por tantas lutas e que por mais que eu tivesse fé, eu não conseguia descansar e nem dormir direito. Eu sabia que tinha que orar, eu tinha que confiar em Deus, mas eu simplesmente não estava conseguindo e aí eu me sentia mais culpado ainda. Até que finalmente eu aprendi uma maneira de viver em paz e crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho e a transformação foi tão grande que hoje eu ajudo milhares de pessoas a ter uma vida abençoada. Por isso eu quero que você faça agora um compromisso com você mesmo e com Deus de que você vai seguir tudo que eu te falar aqui, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que essa luta contra ansiedade é uma parceria entre você e Deus. Ele está pronto pra te fortalecer, ele nunca vai te acusar por você estar se sentindo assim. E a segunda coisa é que tem um caminho na Bíblia que não vai só te ajudar a vencer a ansiedade, mas vai te mostrar como encontrar a verdadeira paz. E isso está ao seu alcance, basta você aprender com Deus de um jeito simples e prático. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a solução está fora de nós, mas a verdade é que Deus já nos deu todas as ferramentas para vencermos essa batalha. E quando você aprende a ouvir a voz dele acima de todas as outras, você então começa a sentir uma paz que você nunca tinha sentido antes. Eu sei que você já tentou de tudo e até parece que você não vai se livrar desse mal, mas talvez você ainda não tenha feito do jeito que Deus quer te ensinar de uma forma prática. Por isso eu vou te mostrar no meu livro sem ansiedade um passo a passo pra você finalmente vencer esse mal, tá bom? Se funcionou pra mim, pode ter certeza vai funcionar pra você também, amém? Chega de viver dominado por esse medo constante, achando que você nunca vai realizar os seus sonhos ou viver em paz. Agora é a hora de você tomar essa decisão. Eu estou disponibilizando o meu livro sem ansiedade no formato digital pra você acessar onde você estiver no seu celular ou computador e tudo isso por um valor muito acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho, tá OK? É só você acessar o site WWW ponto sem ansiedade ponto com ponto BR que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É muito rápido, seguro e você receberá na mesma hora aí no seu e-mail o meu livro digital pra você começar a sua transformação ainda hoje, amém? Então, clica no link que está aqui embaixo do vídeo, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.